Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de santo, que você vai conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E na minha idade, só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho e no meu caminho, o tempo é cada vez menor Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só Se acabo a curva, eu me lembro do meu mundo Eu fico mais fundo, corrijo no segundo, não posso parar Eu prefiro as curvas, na estrada de santo, onde eu tento esquecer Um amor que eu tive, tive pelo espelho, na distância se perder Mas seu amor que eu perdi, eu novamente encontrava As uvas se acabam, e na estrada de santo, não vou mais passar Eu prefiro as curvas, na estrada de santo, não vou mais passar E na estrada de santo, onde eu tento esquecer Um amor que eu tive, tive pelo espelho, na distância se perder Mas seu amor que eu tive, tive pelo espelho, na distância se perder Mas seu amor que eu perdi, eu novamente encontrava Hoje, as curvas se acabam, e na estrada de santo, eu não vou mais passar Não, 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 não Na estrada de santo, as curvas se acabam, e eu não vou mais passar Não, 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 não Na estrada de santo, as curvas se acabam, e eu não vou mais passar